Saudações pessoal daqui quem fala é o Minecraft para vocês e como vocês viram aí no título hoje estamos aqui para aprender a fazer uma farm de ferro super simples super eficiente e que resta muito poucos recursos vocês podem fazê-la literalmente no início do vosso survival caso vocês encontrem uma vila e para esta farm vocês não têm que aprisionar um zumbi para fazer o villager ficar com medo e se pôr na hora de colas nada tudo o que vocês precisam são cinco villagers e só isso ok e eu vou tentar explicar mais ou menos o porquê mas antes disso eu tenho que falar que isto foi uma farm que eu aprendi no canal há pouco eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo original e é uma farm tão simples que ele fez em menos de um minuto para vocês verem o quão eficiente e quão fácil é de fazer essa farm mas enfim vamos lá começar a primeira coisa que vocês têm que fazer é levantar aqui oito blocos de altura e vamos ter que criar uma plataforma a oito blocos de altura do chão temos aqui três quatro cinco seis sete três quatro cinco seis sete oito vamos colocar aqui mais um e quebra os oito de baixo e agora vou tentar explicar o porquê porquê que não é preciso zumbi bom para quem não sabe os iron gornos podem spawnar naturalmente em vilas podem spawnar para proteger algum villager de uma ameaça que seria um zumbi tentando transformar o villager em zumbi também ou caso tenha muitos villager concentrados no lugar só porque caso tenham cinco villager cinco num num único espaço o jogo entende como se aquilo fosse uma vila então vai acabar por spawnar iron golems mas enfim acho que vou fazer aqui uma plataforma de três por três isso foi uma noção bem básica mesmo para vocês entenderem colocar aqui mais um bloco e vamos colocar aqui cinco camas desta forma uma aqui uma aqui e três aqui isto vai servir para os villagers meio que setarem setarem o seu não é primeiro ponto de spawn é identificarem isto como se fosse a casa deles é vamos fazer aqui uma cúpula de vidro que é com três da altura três da altura que é para eles não saírem assim estão a ver tem aqui um total de cinco camas e três blocos de altura agora é só spawnar aqui ó os villagers um dois três quatro e cinco portanto aqui os villagers já não falta muito para anoitecer ainda falta um bocadinho mas enfim agora vamos tapar tudo isto aqui com o bloco na banda coloquei aqui vidro mas não tem que ser vidro vocês podem colocar qualquer bloco só para vocês conseguirem ver o que é que está passando ali de lá dentro e para ficar um pouquinho mais bonito vocês podem até colocar aqui ó por baixo do vidro só uma questão mesmo de entendimento decorativo para ficar mais bonito bom e aqui em cima vocês vão decidir onde é que querem que seja o vosso depósito para ser armazenamento de ferro vamos colocar o baú aqui ó mas já qualquer que seja aqui deste lado seria para descer para aqui e vou fazer o seguinte vou cobrar estes quatro blocos atrás do baú vou colocar funil vou colocar funil apontar para o baú e agora vou colocar muro de tijolo de pedra com 3 de altura ok e é só isso colocar aqui muro de tijolo de pedra aqui com 3 de altura vamos vai e vai falta aqui mais um isto aqui é basicamente para o iron golo não sair daqui ou vai spawnar neste espaço apenas afinal esta é a única plataforma que ele tem para spawnar e agora vocês vão fazer o seguinte vou colocar aqui uma placa neste muro em cima de qualquer um de tijolo pode ser deste ou deste e agora vocês vão buscar aqui ó um em cima coloca do lado ok vou fazer a mesma coisa aqui um em cima e coloca do lado isto é basicamente só para segurar aqui a lava e agora tudo o que falta fazer é colocar aqui a água e está feita a vossa farm é literalmente só isto de tão simples que é que vocês podem ver não gastou muito recurso e agora é só esperar anoitecer para os vilas identificarem aquelas camas como suas e começar a ver a farm funcionar já começou a spawnar aqui ó vocês podem ver já começou a spawnar iron golo mas demora um pouquinho no inicio ok demora um tempinho mas depois é só chegar aqui e começar a coletar febre vocês podem fazer também aquele circuito de funil e baú em que vocês vão levando o armazenamento até lá em baixo e vamos lá vem tá difícil se assim está na mão errada incomoda-me ter coisas aqui nesta mão não sei porquê vamos levar até aqui em baixo vamos levar até aqui em baixo fazer isto fazer este circuito aqui ó coloca aqui 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 e aqui e aqui para fazer aqui a mesma coisa aqui deste lado para ficar os baús desta forma vocês podem decorar da forma como quiserem e agora é só colocar os funil deste aqui ó apontar para aqui passar para este aqui ó fazendo este formato aqui ó assim ó vamos ver daqui vai passar para este e este vai passar para este e este vai passar para este e e vão levando até lá em baixo isto aqui também é uma forma vocês deixarem um armazenamento bem maior para vocês não terem que estar sempre a vir aqui para esvaziar o baú outras já colocam aqui vários e sempre que o baú o baú de baixo encher vai passar para o de cima mas como são vários baús vocês nunca vão ter problemas com o espaço vamos colocar aqui e aqui ó temos aqui a área de armazenamento feita vocês podem esconder de alguma forma caso queiram vamos tirar este aqui ó o feio que já passou aqui para baixo já passou aqui para baixo e agora é só deixar a vossa farm dar os seus frutos mas então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau